Tem toda a indicação, uma especulação grande que o Green Corridor está o projeto mais corrupto que a gente conhece no último ano. A base disso aqui é que, na semana seguinte, eu tenho uma reunião, uma vez mais, é fácil começar com a menina de infraestrutura, para ter uma tranquilidade da reina para o projeto aqui. De 292 milhões, um projeto que custa 20 anos de pagamento, e praticamente, um projeto que custa 13.2 milhões por quilômetro. Então, a pergunta que eu quero dizer aqui é se eu quero seguir, de um grande começo, junto com o colega que está no mês passado, o que é o resultado, se eu comecei a ter uma indicação, a contestação, a pergunta do acordo, assim, do Parlamento. Eu quero dizer que eu quero dizer que o último, a base da mesa, que é parte da decisão aqui do Green Corridor, e não sequer saber se tem demasiada pergunta, com o colega de Leira, tocante do Green Corridor. O projeto aqui, mas eu tenho que, não sei que não há hora de guiar, segundo o princípio de Palabrasão. Deu aí, não sei que tem opinião que o projeto não há hora de levar na tempo. Um projeto que não há de começamento, com a câmbia de diferentes companhias, a compra over, cada vez, e contrato. E não sei também que, em juli para setembro, o projeto aqui tem um critical phase. Se identificar que Aruba está em uma situação muito precária com o projeto aqui, sobre como se paga, mas ainda o projeto não está claro. Não tem uma correspondência, não tem uma correspondência, a Aruba, tur, e trabalho com o acordo, assim, e tampouco, com o saque de 292 milhões ao acordo, inverti. Não sei que, em reunião, a sala de NACLA, que o projeto aqui tem um porcentagem, ou uma quantidade de 5, mancamento de nota mais, e isso é interessante que tem, realmente, que não há suficiente conhecimento, tem que ter cuidado com o projeto aqui, para o projeto entregar na país, Aruba. E, a base de onde ele vai, aqui, reunião, tira-lhe uma outra semana, para nos porcentar, o ponto de vista aqui, mas também, nós, como parlamento, tira-lhe a ser conhecido, tira-lhe a ser claro, na Aruba, com maneira de tira-lhe a visar, que, talvez, o projeto aqui, com a tarda 20 anos, é pior de executar, lastimamente, ele está um projeto, da parte de tanto, um projeto mais produtivo, que Aruba conhece.